Eu quero cumprimentar todas as companheiras, todos os companheiros, cumprimentar os organizadores, na pessoa da Nalu e do Delmar, que permitam também cumprimentar pessoas que eu conheço há quase 30 anos, eu vi a Hermínia Maricato ali, guerreira, e também o João Pedro Stede, grande guerreiro, e cumprimentar a todos e a todas as pessoas deles. O Brasil é um país que é uma potência ambiental. Nós temos tudo que poucos países têm. Nós temos grandes florestas, temos uma rica biodiversidade, temos uma disponibilidade hídrica que faz com que nós lideremos o tema ambiental do mundo. Nós somos um país que tem a maior fonte limpa de energia no mundo. E somos também uma potência agrícola. Nós estamos conseguindo vencer o tema da segurança alimentar, ainda temos muito o que fazer, não vencemos ainda, temos muito o que fazer, é importante registrar. E somos um país que também fornece alimentos para outros países. Então, por que perder qualquer dessas condições? Em segundo lugar, é importante dizer que, além de ser potência agrícola e potência ambiental, o tema ambiental não é um tema contraditório com o tema agrícola. A área agrícola precisa de água, precisa desta biodiversidade, precisa do ciclo de chuvas. Então, nós não precisamos ter pressa, nós não precisamos atirar no próprio pé em relação a esses temas. De onde surgiu a ideia de mudar o Código Florestal? Essa ideia tem duas fontes. A primeira delas é que, a partir da aplicação do Código de 65, julgava-se que muitas culturas estavam na legalidade. E haviam regulamentos, decretos, uma proposta de mudança da aplicação do Código para trazer essas culturas para a legalidade. E o que aconteceu daí para cá? Essa situação da ilegalidade pegava, em parte, o pequeno agricultor familiar e pegava, em parte, uma série de produtores. E o discurso que se fazia era o discurso que o café estava na ilegalidade, a maçã estava na ilegalidade, a uva estava na... A produção de uva, de maçã, de café estava na ilegalidade, de arroz estava na ilegalidade. E o pequeno, o agricultor familiar, vivia a pressão dos órgãos ambientais. A partir dessa situação, o grande agricultor subiu no movimento e tomou ponta desse movimento. E botou fogo no Brasil. Eles foram aos pequenos agricultores de norte a sul, de leste a oeste, e falaram, olha, nós precisamos fazer algo para te defender. E embutiram nisso os seus interesses que foram aqui falados. Que é o interesse do grande produtor, dessas empresas de semente, que não querem recuperar o meio ambiente e os estragos que eles fizeram. E também nós temos uma agricultura com problemas de produtividade. Ela tem problemas de produtividade principalmente nessas regiões de desenvolvimento, como é o caso do Cerrado e também é o caso da Amazônia. E essas culturas avançam sobre as florestas porque elas têm baixa produtividade. O que nós temos que contrapor é a produção agrícola de alta produtividade. Uma economia baseada no conhecimento que explore essa biodiversidade, e não jogar essa biodiversidade fora para transformá-la em lenha para as usinas aqui da região sul e sudeste. E na região do Pará e na região do Maranhão. Então, esse debate, como ele pegou fogo no Brasil, ele veio para o Congresso com uma força incrível. A força desse debate veio. Eu vou só dizer para vocês, o Ivan é testemunho. Dos 18 partidos, só nós temos 18 partidos, que são representados no Congresso Nacional, apenas 3 partidos se posicionaram contrários a uma votação rápida. 15 partidos se posicionaram por uma votação séria desse processo. Então, quais foram as questões que nós achávamos importantes? Quais foram os partidos? O PSOL, o PV e o PT, que se posicionaram para adiar essa votação? Que forma que esses partidos se utilizaram de adiamento? A primeira forma foi pedir para que se constituísse aquela Câmara de Conciliação do Congresso Nacional com representantes de ambientalistas, da agricultura familiar e do agronegócio. Para atrasar a votação e tentar construir um consenso. Segundo lugar, a nossa bancada pediu ao governo que se posicionasse. Porque o governo tinha, até então, uma polarização dentro do governo. E nós falamos do governo que, como bancada, principal bancada de governo, o governo deveria ter uma posição para partir da posição do governo orientar a sua base. E não o contrário. O Congresso orientar o governo. E nós conseguimos isso. O governo evoluiu com uma posição, tomou uma posição e há uma tensão em relação a essa posição. Qual é a nossa posição? A nossa posição é, nós temos que dialogar com o agricultor familiar. Qualquer modificação do código tem que dialogar com o agricultor familiar. Ele produz, como foi dito aqui, mais de 70% do alimento que é consumido no Brasil. Como é que dialoga com o agricultor familiar? Eu vou te explicar. A tua questão é te explicar. Eu vou te explicar. Como é que nós dialogamos com o agricultor familiar? Como é que nós dialogamos com a situação dessas culturas, que, na nossa opinião, são culturas centenárias do Brasil, e, portanto, não são elas que provocam problemas ao meio ambiente? Como nós dialogamos com situações que são esdrúxulas? A pessoa que tem a pequena propriedade tem que ter reserva legal, tem que ter APP. Como é que nós dialogamos com essas mudanças que nós entendemos necessárias para resolver o problema da pequena agricultura, para resolver o problema em relação a temas que precisavam ser resolvidos. Então, esta movimentação que nós fizemos foi uma movimentação que, inclusive, vou justificar o que você me perguntou. O Partido dos Trabalhadores, na terça-feira, era favorável ao adiamento da discussão do código. E, entendeu, na terça-feira, que nós estávamos arriscados a votar o código. Na terça e na quarta. Esse era o risco real e concreto, de votarmos o código. Na terça e na quarta. O Partido dos Trabalhadores entendeu, na terça-feira, que votar a urgência era a possibilidade da continuidade do seu diálogo com o governo e o seu diálogo na base para que nós pudéssemos não votar o código nesta semana e pudéssemos amadurecer um bloco de questões que nós entendemos que poderão ser mudadas. Ainda que nós entendamos que tem problemas nesse núcleo. Alguns apontados aqui. Mas esse núcleo que nós achamos que pode ser modificado é o núcleo que estabelece o benefício ao agricultor familiar, que estabelece a possibilidade de soma de área de APB com área de reserva legal, que retira essas, recorta essas lavouras, como do café, da uva, da maçã, do fumo, da mandioca, do problema, para que nós possamos fazer o enfrentamento central. E nós entendíamos que o enfrentamento central é o governo centralizar a sua base e não a base centralizar o governo. Se nós tivéssemos que votar de maneira diferente na terça-feira, nós tínhamos ido para o isolamento. E nós entendemos que votar a urgência urgentíssima não teria impacto sobre a votação de João Doutor. Tem matéria até de Dom Pedro aprovada a urgência urgentíssima. Não era esse o argumento. Tem matéria do governo Fernando Henrique, que está aprovada a urgência lá no Congresso. Tem, oi? Os resíduos sólidos foram a urgência urgentíssima de 19 anos. Nós conseguimos depois votar uma legislação adequada para os resíduos sólidos. Então não era essa a votação que ia mudar. Agora, o que eu quero mostrar aqui é que a correlação de forças com o Congresso Nacional hoje é extremamente favorável ao atual relatório proposto pelo detetado atual do governo. E a nossa posição tem sido o relatório tem que ter os contornos que o governo quer tirando o que seria beneficiar o desmatamento, a grande agricultura que pode e deve recuperar. E, portanto, nós estamos num momento de um braço, digamos assim, de uma queda de braço. Esse é o momento da queda de braço. E o que nós precisamos é de mobilização. Nós precisamos que a sociedade se manifeste ao Congresso Nacional, ao governo federal, se manifeste pelos instrumentos que cada um tem. Por exemplo, o agronegócio montou uma série de perfis falsos no Twitter para mandar para a gente dizendo Vote as mudanças no Código Florestal. Então a gente vai no perfil e vê que é um perfil falso. Desde essa manifestação pessoal para todos os deputados até a mobilização grande que possa ser feita para que, havendo mudanças, e essa votação vai ser muito difícil de evitá-la nessa semana, as mudanças sejam aquelas que nós entendamos que sejam mudanças aceitáveis para a sociedade brasileira, que diz respeito a questões razoáveis e que não entregamos os pontos. E aí nós teremos que, se tivermos formos derrotados em alguma votação, nós temos o Senado, temos a presidência da República, temos recursos ainda à frente. sobre a questão da obstrução. A questão da obstrução diz respeito da... Ela é uma pergunta do pessoal, do Ivan Valente, muito inteligente, diante dessa plateia. Mas eu quero dialogar com o Ipã, que é o seguinte, nós temos que chegar lá e garantir que o governo feche o seu núcleo e o núcleo duro. E nós vamos votar um núcleo duro de governo, organizar a base para votar um núcleo duro. E se nós perdermos alguma votação, nós temos recursos. Porque é o que eu falei, quer dizer, eles fizeram fogo. Partidos progressistas na Câmara Federal, vários partidos progressistas, estão pedindo a votação do relatório ao governo. Então, portanto... O problema é que... Oi? O problema é que... A ausência de uma política. Eu acho que o governo, o que eu estou entendendo, é o que eu estou entendendo a proposta antes de a gente ter estudado muito alto. Não, mas é que... Eu falei outro dia numa reunião de ambientalistas, eu falei numa reunião de ambientalistas que uma política podia ter sido feita nos anos... na década toda. Nós podíamos ter feito uma política ambientalista nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Nós estamos jogando na... Nós estamos jogando... Nós estamos numa defensiva. O governo está numa defensiva. E então eu concluo dizendo o seguinte, nós estamos de mobilização da nossa sociedade para expressar essa opinião daqueles que têm essa visão que é comungada por todos aqui hoje, para que nós tenhamos um equilíbrio. Nós tenhamos um equilíbrio na votação dessa semana.